Música 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 Vem de voz aí, vem de voz Vem de voz Vem de ouvir Vem de ouvir Vem de ouvir Vamos lá Você me cai, ai, ai Mas comigo Ela não quer se casar A patria amarela Se roda, a caluxa Não quer estar É feijão, puxa, vai Não quer estar Com a patria amarela Só vocês Vem de ouvir Que mais? Vem de ouvir Só vocês Vem de ouvir 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 Vem de ouvir